Estamos aqui da Barra, parada para abastecer, seguindo para Goiânia, Goiás. Vire à direita em Rua Goiás. Que coincidência, hein? Virando em Rua Goiás e indo para Goiás. Em 200 metros, vire à esquerda em Rua Ceará. Em seguida, vire à direita. A cidade progrediu. Vire à esquerda em Rua Ceará. Em seguida, vire à direita em Rua Jerônimo Garola Faleiros. Vire à direita em Rua Jerônimo Garola Faleiros. Em seguida, siga em frente em Rua Alagoas. Aí está. Siga em frente em Rua Alagoas. Para pegar em Rua Aguera. Lá vamos nós, seguindo viagem. Berá, Barra, Lá para frente. Temos aqui a primeira entrada franca. E voando a ira Barretos. Aí, ó. Para o perímetro de Eduverava. Eduverava, São Paulo. Passando por este perímetro aqui na Via Anhanguera. Eduverava, Miquelópolis. Olha só, Miquelópolis. Igarapava, Uberaba e Brasília. Olha aí, ó. Jumai, Sacramento. Só estou em Terra Mineira. Município de Uberaba. Ainda na Anhanguera. Rodovia Anhanguera. Museu dos Dinossauros. Parque das Exposições. Museu do Zebu. Ainda na Anhanguera. Ainda na Anhanguera. Petroplicy. Petroplicy, éíne. Petroplicy. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí